Deputado Ivão Valente vai falar pela liderança. Os deputados estão apreciando aqui a medida provisória 610 de 2016, que abre crédito extraordinário para ministérios. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estou aqui com o globo de hoje, que tem a manchete aqui na página 5, o Conta em Paraíso Fiscal liga Cunha a Jorge Zelada. Está aqui toda a descrição feita de que novas contas o conectam, o presidente da casa, o ex-diretor internacional Jorge Zelada, já condenado em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e está negociando a delação premiada. Na verdade, o presidente dessa casa já tem 13 contas registradas fora do país em nome de offshores. São paraísos fiscais. O escritório de advocacia que criou uma das empresas offshore de Cunha, também criou duas offshores para Zelada, para movimentar propinas, propinas. O globo deu que Cunha tem 13 contas no exterior, a maioria na Suíça. A PGR já levantou quatro contas e a carioca, a tabela da carioca engenharia, mais nove contas. Essa é a realidade do presidente da Câmara dos Deputados. E ele continua sentado ali, dirigindo a Câmara dos Deputados, e um processo de impeachment. Qual é a legitimidade que tem um réu da Lava Jato para conduzir um processo de impeachment, para responder questões de ordem e para continuar dirigindo a Câmara dos Deputados? Cadê os líderes que nessa casa foram pedir que ele descesse de lá? Cadê os outros líderes? Na verdade, o senhor Jorge Zelada também foi indicação de Eduardo Cunha, mas mais do que isso, na delação de Delcídio Amaral, ele foi indicação do vice-presidente da República e candidato à transição para virar presidente Michel Temer, que indicou não só esse, como o outro diretor da Petrobras, João Henriques. Por isso, é evidente que nós não podemos continuar com esta farsa que a mídia poupa, esse que está dirigindo aqui, enquanto se dirige o impeachment. Assim como ninguém mais fala da lista da Odebrecht, que tem quase 500 nomes lá. Vamos abrir essa lista, vamos ler um por um aqui no plenário e vamos ver que esse congresso dirigido por Eduardo Cunha não tem legitimidade para tocar processo de Eduardo Cunha. Por isso, o pessoal diz alto. Para falar...